Pão Nosso, capítulo 156, Céu com Céu Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20 Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presume encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça acaba conquistando essa carta preciosa e quem trabalha diariamente na prática do bem vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração.